O Mundo é um grande Big Brother Pô, Malandro Quem é? Desculpa É o Tadeu da Band, cara Pô! Como é que você tá, meu querido? Tô bem, graças a Deus, e você, Lorotão? É aquela história, se melhorar, melhora Se melhorar, a gente adora, né? Se melhorar, fica melhor ainda Eu tô bem, graças a Deus, estamos tocando a nossa vida aí Diante de tudo que tá acontecendo, mas é aquela história Temos que ser otimistas, temos que acreditar na vida Acreditar em nós, acreditar naquilo que a gente tem potencial De fazer Billy! Billy! Oh, mãe! Oh, Billy! Tem coisa mais gostosa, né, Lorota? Você chega em casa depois do trabalho, né? Oi, alô? Você que fica na rua o dia inteiro Você chega em casa E recebe o coto Ô, Tadeu, como é que você sabe? Você tá cuidando da minha vida, meu? Não, não Como é que você sabe que eu fico na rua? Não, é o normal É o normal Aí você volta do trabalho E aí você é recebido com o rabinho abanando do seu cachorro Gente, olha Eu vou falar uma coisa pra você O Billy, o Billy me dá tanta alegria Você falou tudo, hein? Você falou tudo Pois é mesmo Você chega em casa Você pode ter feito o que for Você pode ter brigado com o cachorro Você chega em casa e ele tá, ó Abanando o rabinho, galera É isso, é isso E dá um prazer Quer dizer, é um amor genuíno, né? É um amor genuíno Você tem alguém que abana o rabinho pra você em casa ou não? Ele precisa arrumar um cachorro Precisa arrumar um cachorro, galera Não tenho, Lolo Até é meio triste isso Até porque eu chego em casa e... Oi, oi, mãe Pera aí, Tadeu Minha mãe tá me chamando Oi Não, tudo bem Eu tô só abrindo meu coração pra você Oi, mamãe Eu... não, eu ainda vou Eu... é... tá Dois quilos de carne moída, né? Tá bom, mamãe Minha mãe, minha mãe Minha mãe, minha mãe Minha mãe é santa Minha mãe é tudo É o seu tesouro, né? Ah, minha mãe é tudo Ô, Tadeu Eu tô há 50 anos morando com ela Eu não vou embora e deixar minha mãe, Tadeu Não vai Ó, sim, Tadeu Ô, meu Deus Ela força pra eu ir Mas eu não vou Ela força Ela... ela força Ela fala Lorota, tá na hora de você casar Ô, meu filho Tá na hora de você ter seu cantinho E você fala Não, mãe, eu não vou Você acha que eu vou largar a senhora? Mas eu não vou O quê? Você é filho único, né, Lorota? Eu sou filho único Ô, Tadeu Uma vez eu fui morar sozinho, cara Foi o maior arrependimento da minha vida, mano Não, eu sei Eu sei porque assim Eu moro sozinho, Lorota E assim Às vezes dá um vazio Não tem ninguém na casa Pra você dividir Angústias Felicidades, né Tristeza Não tem E outra, né, Tadeu Você vai morar sozinho É muito louco Acontece umas coisas, cara Que... Por exemplo Você vai morar sozinho Você já reparou Você morando sozinho Você coloca um prato sujo na pia À noite Quando você acorda de manhã Tem três pratos sujos Quatro copos e duas colheres Com a minha mãe, não Com a minha mãe, não Acontece uma mágica Como é que acontece a mágica, Lorota? Ah, minha mãe... Ô, por exemplo Você vai lá, por exemplo Vai comer um pão Usou um prato Usou um prato? Usou um prato ali Pra fazer um sanduíche Você tá falando Morando sozinho? Morando com a tua mãe Agora é diferente Ah, não É diferente Sujou um prato Eu vou te falar uma coisa Sujou um prato Quando você olha O prato não tá nem na mesa mais Quando você olha Tá limpinho Já tá limpinho Ô, e gaveta de roupa, malandro Então, cara Ô, eu fui morar sozinho, Tadê Eu vou te falar uma coisa Minha gaveta de cueca Eu abria Primeiro que tinha duas cuecas só Aham Né? E eu... Com a mamãe, não Abria a gaveta de mamãe, malandro Aquelas cuequinhas cheirosas Mamãe coloca aquele sabonete Pra ficar com cheiro na gaveta Então, porra Ô, quando eu fui morar sozinho Minha cueca, cara Ela tava tão acostumada comigo Que eu não abria a gaveta Eu fazia assim, ó Ela vinha correndo Não, é